O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo Lula não vai revogar as reformas trabalhista e previdenciária. Alckmin defendeu a reforma tributária ainda este ano. As declarações foram dadas durante visita à Federação das Indústrias de São Paulo. Na reunião na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin detalhou o plano de atuação do Ministério da Indústria e Comércio. Defendeu a economia verde, falou em agregar valor ao agronegócio, reduzir juros e desburocratizar a abertura de empresas. O vice-presidente ainda reforçou a importância da relação entre Brasil e Argentina, para onde o presidente Lula fará a primeira viagem internacional no fim do mês. A Argentina é um parceiro importantíssimo, porque é para onde nós vendemos manufatura, produto com maior valor agregado. Nós estamos defendendo um programa para financiar as exportações. Ela é extremamente necessária e relevante. E vai ser refeita, reinstalada a Comissão Pipartite Brasil-Argentina Produção e Comércio. Alckmin também reforçou a importância da reforma tributária para simplificar e desenvolver o ambiente de negócios da indústria brasileira. A intenção do governo é aprovar as mudanças já nesse primeiro ano de mandato. E esse vai ser um dos principais desafios do governo Lula, ainda mais com a oposição que o PT vai enfrentar no novo Congresso Nacional. O vice-presidente disse que o governo vai manter a redução do imposto sobre produtos industrializados. Tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI. E nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado. E a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é a reforma tributária. Alckmin ainda garantiu que as reformas previdenciária e trabalhista não serão revogadas. O que você pode é aprimorar, até porque o mundo é rápido, é dinâmico. Sempre citam a questão dos entregadores, do pessoal que trabalha hoje sem um mínimo de seguridade ou de direito trabalhista. Não tem férias, não tem fim de semana, não tem assistência médica, não tem aposentadoria, enfim. Você pode aperfeiçoar. A primeira reunião do ano da diretoria da Fiesp também foi uma tentativa do atual presidente, Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar, vice de Lula, nos dois primeiros mandatos, de demonstrar força política em meio a uma crise interna que ameaça sua permanência. Um dos motivos teria sido a decisão da Fiesp de divulgar uma carta em defesa da democracia em agosto do ano passado. O documento teve apoio de apenas 14% dos sindicatos industriais. Alckmin, o convidado de honra do dia, junto com o ex-presidente Michel Temer, não quis entrar na polêmica.